Fala galera, oddzinho legal hoje aqui na Orrata com o povo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, são duas partes o odd, 20 dumbbell snatch alternado, 2 rope climb de 5 metros, 100 double under, aí volta, 2 rope climb, 20 dumbbell snatch, descansa 5, aí vem 20 dumbbell clean and jerk, 2 rope climb de 5 metros, 100 double under, 2 rope climb, 20 dumbbell clean and jerk, 35 libras para as meninas, 50 para os meninos, let's go, preparado? Chama um parceiro e faz, vai ser bem legal esse, vamos fazer um grupinho bem top, vamos ver quem vai acabar primeiro aqui, todos prontos? Are we ready? 4, 3, 2, 1, go! 4, 3, 2, 1, go! 5, 3, 2, 2, 1, go! Agora, hoje é só, e tchau, fica com Deus, e de vez em quando, toda noite, sentimento certeiro, te amo e você é querido, lembra a gente do começo, da minha língua dando volta no seu beijo, sentimento certeiro, te amo e você é querido, lembra a gente do começo, da minha língua dando volta no seu beijo, volta a ser como era antes, que eu deixo, 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 saudade quando a minha pergunta tinha mais gostado, de quando responde a noite na mesma hora, hoje é só, e tchau, fica com Deus, e tchau, 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 tchau, e tchau, tchau, e tchau, e tchau, e tchau, e tchau, e tchau, e A minha rei mandando volta do seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Que eu deixo Oi Tchau Fica tranquilos 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 Se tivesse pra rodar, há uma briga atrás Eu não faria nada de frente A culpa que cê tem é bem proporcional Ao tanto que cê mede Eu sabia que estou com sangue louco Não vai ter recaída de novo E pra chutar que vai sobrar Vai ser você, o que vai fazer? 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 Eu julgo nunca mais a lua sua casa O problema é que Jesus me ouve deixado a corrar O momento que sofreu e eu não faz a voz Mas eu tô ouvindo e eu sempre tenha cor do mundo Eu julgo nunca mais a lua sua casa Eu julgo nunca mais a lua sua casa O momento que sofreu e eu não faz a cor Eu julgo nunca mais a lua sua casa Não vai ter recaída de mim Nossa família, isso irá acontecer um dia Duas coisas em atua, eu nascer do seu dom Da lição que eu não tenho Duas coisas em atua, eu despedir do seu dom Da lição que eu não tenho Siga, eu tenho uma liga, eu tenho uma liga Siga, eu tenho uma liga, eu tenho uma liga Siga, eu tenho uma liga, eu tenho uma liga Diferente de tudo, diferente de todos Esquenta aí A minha mãe, ela já tá falando Que tá me saudado e tá me procurando Daqui a pouco ela tá me encostando Sabe que sou louco e sério na raça Mas quando a liga eu dou atenção É uma boa localização Hoje vai ter festa no colchão E aí Ela roda a cidade inteira pra ficar aqui Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Pode pensar Mas a minha mãe fica comigo Eu sou o seu esquema preferido E eu sou o seu esquema preferido Sem nada que você tem ou aquele Porque você tem uma liga Esquema de escena Você tem você que está falando Você tem um pésio relacionado Vão, vão para o meu pecado Vão, vão para o meu pecado Que tá me recomendaria Levantar a tua casa E tá no sábado Na vitória Pra que a boca dá pra me encostar Eu sei que sou louco e sei de coração Quando eu tô na minha unidade de atenção Eu mando uma boa carilhação Hoje vai ter esta emoção Se eu morrer de uma barra cidadã Eu lembro a linha comigo Eu sou o seu destino e o seu brilho Onde eu sou o seu destino e o seu brilho A luz mexerá lá Já me leva a linha comigo Eu sou o seu destino e o seu brilho Eu sou o seu destino e o seu brilho Onde eu sou o seu destino e o seu brilho Eu lembro a linha da cidade de ter a barriga Onde eu sou o seu destino e o seu brilho Onde eu sou o seu destino e o seu brilho Onde eu sou o seu destino e o seu brilho A luz mexerá lá Já me leva a linha comigo Onde eu sou o seu destino e o seu brilho Vamos lá, vamos lá. O que é o amor que aconteceu? Preço paciência que o matéria é frio Mas fica claro pra você também Encontrar o caminho Você tem o que me conhece O que é o amor que aconteceu? Eu entendo entre o bom e o seu resumido Eu entendo como você tem a palavra Você não vai sentir o que você tem Você começou a brincar na mão E na hora de fazer amor Você me diz que não tá bem, não parem na ordem da árvore E se tinha outra vez que você pegou Chegou na parte principal e é dançar Você me caiu, eu me diz que não vai, não vai, não vai, não vai Seu plano era bom, era quase perfeito Me dá o que você faz e faz um beijo Me dá o que você faz e faz um beijo Se eu ter que eu viver com essa façada Não vai! E se eu gostar, você faz e faz um beijo E na hora de fazer amor Você me diz que não tá bem, não tá ligado Quando eu perguntei se tinha o meu amor, se levou Chegou na parte principal Amor, você é vitário, é bom tempo, mas eu descobri Você é o pai, malabata o caminho Sou como é a dor, minha voz me perdendo E na virtude, tudo que você faz, você faz não ver Então, me perguntei se tinha o meu amor, se levou Mas eu disse, você não vale nada pra acabar com a tri Seu banho era bom, era quase perfeito Pela de tudo que você faz, você faz não ver tudo Me perguntei se tinha o meu amor, se levou Você não vale nada pra acabar com a tri Seu banho era bom, era quase perfeito E na virtude, tudo que você faz, você faz não ver tudo Acabando Boa Boa Pois galera, treininho top Mas quem ganhou o Odin foi eu 15 minutos O Icaro ganhou, ele vai falar que ele fez com peso a mais O problema é dele, porque ele é mais forte Se ele é mais forte, tem que fazer com mais peso Galera, super abraço, faz sozinho, chame o brother Odin foi top Até mais Nos vemos